Provérbios 5, 8 e 9 Mantenha a distância da mulher imoral, não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo que conquistou. A mulher imoral, ou a mulher estranha, representa aquilo que não pertence ao seu mundo, representa pessoas que não fazem parte das suas relações legítimas. Pessoas que não pertencem a você e você não pertence a elas. E as pessoas que não pertencem a você pertencem ao mundo de alguém. A infidelidade afeta e desequilibra outros mundos. O mundo da pessoa que você está traindo, o mundo da pessoa com quem você está traindo, o mundo da pessoa que está sendo traída pela pessoa com quem você está traindo. E essa ofensa aos outros mundos, essa usurpação dos outros mundos, esse pecado contra as pessoas afetadas pela sua infidelidade tem consequências. Uma delas é a retaliação dos traídos. As pessoas que são usurpadas, feridas, agredidas pela sua infidelidade, estão absolutamente fora do seu controle. Podem ser homens impiedosos e cruéis, mulheres impiedosas e cruéis. As pessoas feridas têm grande poder de ferir. E acreditam que ferem para fazer justiça. Cuidado com as portas que você atravessa e os mundos que você acessa em busca de prazer. Preste atenção nos relacionamentos e nas pessoas com quem você estabelece relações de intimidade. Cuide para não despertar monstros que se voltarão contra você. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.